Oi galerinha, tudo beleza? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo abrindo uma LOL Surprise Pop, quer dizer, com pet. Liguei ali a luz rosa, né? Então vamos lá. Faz tempo que eu não abro uma LOL, gente. Mas eu sei que tem que pôr zíper assim, né? Gente, eu não sei se pode estar fazendo isso aqui. Deixa eu pôr aqui os papéis. Veio uma dica. Ah, é porque é confete, não vem dica. Aqui. Próximo zíper. Lembra que antes eu que abria pra cê? Uhum. Gente, essa confete, ela é muito legal. Eu falo de demorar um pouco, gente, porque eu fui meio lardinha pra abrir logo. Aqui, meio dica. Adesivo. Aqui, ó. Ainda falta só mais uma camada. Aqui, outro zíper. Esse também é difícil. Aqui. Olha os papéis. Muito papel. Aqui, ó. Bem, isso que fala, né? Que tem que puxar pra soltar confete, ó. Tipo, ó. Fala que vai abrir nos negocinhos aí. Ó. Tchá, tchá, tchá. Tem que abrir as surpresas. Primeiro e depois o confete, eu acho. Vamos pegar uma surpresa. Aí, fecha. Abre o próximo. A primeira, vamos abrir. Tomara que seja uma rara. É, eu também quero. Eu sei o que é. Qual? Eu não lembro direito, mas não é rara. É bonita? É. Acho que eu vou abrir a próxima surpresinha. Já tô vendo a cordinha pra sair o confete. Esse eu acho que é uma coisa pequena. Podia ser o sapatinho. Tchá, tchá, tchá. Vamos ver o que vem aqui. Pera, gente. Deixa eu abrir de novo. Tchá. Pronto. Vamos ver. Ah, é o sapatinho. É uma pantufa. Tava dormindo, então. Não dormindo, mas ela é... De pijama. Ai, que bonitinha a pantufa. Põe a mão atrás. Deixa eu pôr. Que fofa. Que fofa. É, me parece um salto. Então já temos a pantufa e o acessor. Olha o tanto de papel. Eu já tô vendo a cordinha. Já vai puxar? Não, mas eu ainda vou abrir a surpresa. Eita, é difícil, gente. A gente comprou no Berlund Shopping. Ah, não. Deixa eu encaixar aqui. A roupinha é bem linda. Eu acho que é a roupinha. A roupinha é uma camisola. Eu acho, né? Eu lembro. Eu acho que é linda. Gente, a mamãe vai ter que abrir aqui. Então, pessoal. Às vezes é meio difícil de abrir. Olha, gente, a bola. Aí vai pegando as surpresinhas. Olha até a última surpresa. Ah, não é a roupa. É a mamadeira. Que mamadeira bonitinha, gente. Super fof. Eu acho que é leite pra ela dormir. A próxima. É tudo uma surpresa, gente. Eu não preciso de uma surpresa. Aqui, eu acho que essa é a última. É a roupa e depois é a ló. Olha pra cá. Ó, gente. Tá difícil. Aí a produção vai ter que tirar pra mim, gente. É muito difícil de tirar da caixinha. Caiu o negocinho, né? Mas tudo bem. A produção vai abrir. É a roupinha. Que bonitinha. Eu sabia que era essa. Ai, que fofa. Se vocês sabem, comentam aí. Que fofa essa roupa. Vem o manequim. Hoje, a gente já tem a roupa, sapatinhos, o acessório e a mamadeirinha. Vai ser o tchan, 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 tchan agora? Vai. Tchan, 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 tchan. Pera que eu vou pegar. Gente, agora é a hora. O que vai acontecer? Pera aí. Esse momento tem que ser deitado. Ah! Caiu esse confete. Olha, que legal. Nuga. Muita coisa. Manual. Agora vai faltar... Isso aqui é o que, gente? Ah, explicando como que abre. Olha, gente. Eu vou mostrar pra vocês a que eu tenho. Nossa, tá cheio de confete. Essas aqui são as mais raras que vêm, ó. Então, eu tinha muita chance. Ó, tem essas. Go Queen. Madame Queen. Boss Queen. Essa aqui eu queria ter, gente. Danny e a Dusk. O que é Danny, mãe? Dewy. Sei lá. Dusk. Você também não? Aí, você achou o Baby. Ó, gente. A minha. Essa aqui, ó. Baby. Doe. Baby Doe. Ai, que fofo esse cabelo. Que alta que você tem? Essa aqui eu tenho, gente. Repetite. Essa roquinha. Eu queria ter a Angel, a Unicorn e a Madame Queen. Ai, que linda. A Madame Queen. É. Agora é a hora, gente. Tem isso aqui, ó. Ai, que fofo esse cabelo. Ai. Olha a moreninha, tá, né? Não é tão grande. Ai, gente. Gente, suicidou a mulher. Corta, pessoal. A filmagem. Meu Deus. A cabeça ficou presa aqui no papo. Deixa eu abrir. Pronto. Ai, que fofo. Ela é de Bob. Ela vai testar a boneca aí. Com o trem tá feio aqui. Pronto. Ela veio dando a abertura. Ela tá meio dando a flor ainda, né? Ó, vamos pôr a roupinha. Agora eu tenho mais uma lá. Tem que pôr aqui um no bracinho dela. Gente, eu gostei do cabelinho de Bobbys. Não é florins? O nome dela vai ser florinda. Ou não, né? Eu vou ver o nome dela. Aqui é a Zero. Aqui, ó. Baby Doll. Baby Doll. Parece com a Sleepy Bebê. Ah, essa aqui também é muito bonita, gente. Essa é de espaço. Glam Astronaut. Glam. Essa aqui? Baby Doll. Ó, essa é V. A gente tem que ver o que ela faz. Ela corre. Nós dando confete que eu nem vi o sapatinho direito. A pantufinha. Aqui. Encaixada. Agora é a outra. Pantufa. Gente, caiu. Corta, produção. Aqui eu pego. Aqui a produção pegou, gente. Aqui. Agora o acessório. Ai, que fofo. Aqui, ó. Ela não tá com acessório, né? Abriu. Aqui. Não. Mas nem todas vem com acessório. Um pouquinho. Tem que encaixar, gente. Eu acho que tem que pôr uma aqui mais pra cima. Acho que não. É, acho que melhor a produção encaixar, gente. Olha que bagunça. Olha que bagunça. Que cheio de confete. Ali os tantão de papel. Tantão de confete. Muito confete, gente. O que que é isso, gente? Parece um zíper. Eu acho que é tipo pra pôr aqui na bola, né? Mantenha nos comentários. Olha que bagunça aqui na ponta. Que coisa que eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente. Depois a mamãe vai mostrar. Gente, não notem muito barulho. Não notem muito barulho. É que tá chovendo muito aqui, né? Aí tá o barulhinho. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Olha o detalhe do lacinho. Olha o detalhe do lacinho, gente. Detalhe bem minúsculo. Olha, gente, também tem essa que é go, go, girl. Fox. Mãe, você não conseguiu pôr nela, não? Se você quiser tentar, mas não pode forçar. Ó, gente. Bonitinho. Acho melhor não. Vou pôr assim na mão dela. Gente, agora vocês também estão curiosos pra saber a função dela? Então a gente vai dar um pause pra limpar essa bagunça e depois volta com vocês. Então, né, gente. Agora vamos descobrir se ela chora, cospe, muda de cor ou faz xixi. Eu acho que ela chora, gente. Olha, gente. Eu acho que ela faz xixi, porque tem um buraquinho aqui. Será que não dá pra descobrir, não? Olha o pé aqui. Parece que ela faz xixi, gente. Faz xixi, gente. Não deu pra ver direito. Tá comando. Faz xixi. É, faz mesmo. Ó, gente, eu vou mostrar de novo pra você. Ó. De leve, mas... Faz xixi. E ela não muda de cor, não? Não, eu queria. Porque são duas funções, né? Eu queria. Ela muda. Deixa ela na água um tempo. Não, não é. Não dá. Então, ou ela chora, ou ela cospe. E muda de cor, não. Muda de cor. Não muda de cor. Achei que ela ficou meio branquinha. Não. Então, gente, a gente tem que pôr o emoji de que chora, de faz xixi aqui. Já tá. Não, não tem emoji de que chora, de faz xixi aqui. Tem que pôr. Gente, vamos ver. Pronto. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.